Inaugurado hoje o novo polo do IFES, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, no município de Poço Redondo. A solenidade marcou a retomada da interiorização do ensino superior no Estado. Os ministros da Educação, Camilo Santana, da Casa Civil, Rui Costa e da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, o governador, Fábio Mitigieri e outras autoridades participaram da cerimônia. Segundo a reitoria do IFES, Ruth Salles, as atividades serão iniciadas com 400 estudantes e no próximo ano a oferta de vagas será ampliada. Ainda durante a solenidade, o ministro da Educação, Camilo Santana, assinou a autorização do governo federal para o investimento no valor de R$ 9 milhões para a reforma e ampliação do campus do IFES em Aracaju.